É água de morro abaixo, é fogo de morro assim Os galos cantam anunciando o novo dia que aproxima As flores da primavera, natureza é obra-prima O povo gosta do estilo de fazer as minhas rimas Respeito e dou atenção, razão que o povo me estima Ambiente carregado, vou chegando, muda o clima Encosta a viola no peito, quem tá triste se anima Minha presença sagrada, sou doce igual laranja lima Por onde eu vou passando, levo sempre alegria Mulherada me atacando, até parece que tenho índia Faço o velho ar, vira festa, o astral vai lá pra cima Adrenalina no ar, igual bomba de Hiroshima Neste planeta maravilhoso, só uma coisa desaninha Ver nas ruas abandonada a criancinha que ninguém minta Por isso quando a verdade, o protesto ninguém tima E assim termina o pagode que foi escrito numa rima